Eu vi minha negra aqui, vou no mongue, força vip, a gente vai catar mais ostra aí, fazer aquele cozido de ostra aí no mongue, no mongue não, não é fazer em casa, a gente vai catar no mongue, né, eu já tô tudo aqui, ó. Aqui, pessoal, acabamos de encontrar aqui, ó, isso aqui que é a ostra, ó, aí a gente tira com as facas, que ela é um pouco difícil de sair, aí elas ficam assim, ó, grudada no mongue aqui, ó, aqui, ó, isso aqui é uma ostra, isso aqui, ó, tudo isso aqui, ó. É ostra, ostra de mongue. Oxe, o creme me deu a outra cabeça, a outra mesmo, mesmo vez a melhor. E você pia de serra? Falei, me deu uma faca aí, não pedi nada de serra. Vai cabra de ostra. Para, mano, eu vou me irretar com você, eu vou me irretar com você. Pra ser seu teu limite, toma aqui, ó. Aqui, ó, batendo bonitinha, ó. Botando sacolita. Tem que ver a bicha cozida bate certo. Eu tô me estressando com você já, eu vou acabar me irretando, não vou deixar você gravar, não. Vai passar na YouTube, fica aí. Tá bom, aqui. Eita, graúda. Olha, tá mudança, meu irmão. Boa pegada do negócio, rapaz. Não brinca comigo, rapaz. Quer ficar famosa, não é? Eu vou ficar famosa com o quê? No canal. Sendo parente da Tiringa, porque você já tá me estressando. Você já tá me estressando. Bota das ostra, meu irmão. Ai, ai. Ai, ai. Eu vou ficar famosa com a irmã da Tiringa, porque eu já tô me estressando agora. Né? A verdade ainda tem mais, lá só tá ruim de pegar. Acabou que eu começo a encher aqui. E aí Vamos lá. 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 Gente, vocês conhecem o aratou? O aratou é aquele carangueiro de vermelho, né? Eu achei um gigante aqui agora. O aratou é aquele carangueiro de vermelho de vermelho de vermelho. O aratou é aquele carangueiro de vermelho de vermelho de vermelho de vermelho. O aratou é aquele carangueiro de vermelho de vermelho de vermelho de vermelho de vermelho. Olha a situação. Aí você me pergunta. O que esse dude tá fazendo aqui cavando no chão? Vou lhe mostrar. Pera aí, só que deixa eu pegar uma aqui só. Algumas pessoas chamam de sanabi, outras chamam de buzzes. Entendeu? Não sei claramente o nome, mas aqui é gostoso. Esse não cozido bom. Isso é gostoso demais. Se botar na água fervendo, eles jogam um salzinho, um temperinho. Ficou a delícia. Muito bom. Eu achei outro aqui, ó. Esses são grandes, porque eles chamam de menorzinhos. Estão aqui, ó. Esse aqui é grande. Aqui tem bastante. Esse aqui, ó, esse aqui é o que você Rudn Olha o siri Aqui é a ostra A gente vai pegar a ostra, mas acabou que a gente vai na praia Pegou o siri, o siri foi no mangue Esse santo abri aqui É uma delícia Cozinha ele, eles abrem É muito morto, muito roxinha É isso ai Bateu certo Vida boa Case do dia Aproveitar a vida Encontrar a vida Depois que está morto já era Olha que paraíso A gente acabou de pegar umas ostra Aquele banho Depois de fazer aquele cozido E eu passando para o sol Para não queimar o rosto Porque o sol está demais Olha aqui Olha aqui Aqui dá um mergulho Aquele mergulho A gravadora A gravadora A gravadora Eu paro e penso assim É Eu paro e penso assim É Aqui muitas pessoas Não dá valor Mas aqui é lindo Maravilhoso Para se banhar Se quiser catar um canaguejo No aratu Umas ostra Você vem aqui dar uma pescada Pega um siri Entendeu? Bom demais E a poluição E a poluição correndo solta Uma quente pega A prata linda Domingão hoje Essa aí Vira que segue Vamos lá Daqui a pouco eu vou mostrar o cozido das ostra Lavando aí para a gente Fazer aquele cozido Fazer aquele cozido Fazer aquele cozido Ah tá o urso Deixa eu mostrar Com licença Vai me dividir Com licença Olha o tamanho dessa luz aqui, na hora que botam na água, a água começa a ferver, aí ela começa a abrir, aí dentro tem uma coisa que a gente come, né? Né B? Né B? Né B, manda. É, Leucinto. Tem uma coisa que a gente come. Fica mangana, velho. Tá viajando aí. Eu sei que é engraçado. É bonito, é bonito, é bonito. 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 É bonito, é bonito. É bonito também pelo amor da segurança, hein. tá cheirando e tem aqui ainda logo logo tá quase batendo certo resursos de mangue muito bom que delícia bom dia mais